Agora começamos com o capão fechado. Pode. Ah, fuck! O que é? O papel higiénico, men! Esqueceu-se! Está aqui! Espera, eu também tinha! Também tinha aí! Ah, se não tinha, tinha aceito! Ah, espera aí! Tu e os teus references! Chance, eu não vou deixar nenhum racho de papel higiénico! Mas é que eu tenho mesmo aí! Ok, vamos voltar outra vez! Ao caso de... É, 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 é... É, 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 é... É, é, é... É, 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 é... 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 É, 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 de caminhar! Eu, eu tenho que vir mais para trás! Mas por acaso o que fiz esta é desafio que eu fiz. O que é? Vire para trás. O que é? Ai eu podia escoçar fora e vir para trás. Não, mas... Se for eu, tu és o dono do cabo. O vídeo é o dono do cabo. Não dá para trás e vai. Vamos abrir a cara no entanto? Não... Deve ouvir ali. Aquece?? Eu vou comemorar! E a p*** Ação! Está um botão a menos Tens a camisa bem posta 1, 2, 3 Então, vamos tirar a arma Não, meu dedo saiu e ao meu dedo estava aqui Tinha que fazer assim, com o braço Mas mais para a frente Estás para a frente assim? Não, para a frente Mas só que tens de estar assim para o lado Tu estás para a frente mas o braço está para o lado Sempre que é estranho um movimento Estava bom mas agora estávamos muito atrás da cama Ah, f***! Última vez Marei Mas lá há vezes Estamos os dois fora de shot Conseis ver? Eu não Também não Fogo, merda da câmara 3 Está olhando para o chão isso? Ah, chegou para a tampa É O que passou que chegou? Não, estamos em zoom Outra vez Estou em zoom Estraiga shots Estou em zoom Estou em zoom Estou em zoom Estou em zoom Estou por favor Estou em zoom Estou em zoom Estou em monta